O município de Sairé fica a 115 quilômetros do Recife. O local é conhecido como Terra da Laranja, mas o título de grande produtora da laranja cravo pode ficar apenas na memória. Hoje, muitos produtores estão investindo no plantio do maracujazeiro e a área plantada cresce a cada dia. O último censo agropecuário, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, registrou 671 hectares de maracujazeiros em Pernambuco. O levantamento foi feito em 2007. Santa Maria da Boa Vista era o principal município produtor do maracujá. Em seguida, Petrolina ganhava o lugar de destaque. Sairé estava em terceiro lugar, com 100 hectares de área plantada. Hoje, Sairé tem 300 hectares de maracujazeiros. Esta informação é do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Hoje, a área plantada com maracujá ocupa regiões que antes eram aproveitadas para produzir outras frutas. Os produtores de Sairé têm investido fortemente nesta cultura devido às condições para plantar o maracujazeiro. Particularmente, as condições edafoclimáticas, altitude, relevo, todos esses aspectos são muito positivos para a cultura ser instalada aqui na micro região brejeira. A altitude, por exemplo, tem uma faixa de altitude favorável, até de 600, 650 metros, até 1.200, 1.300 metros de altitude. Nessa faixa, e nós temos aqui a 653 metros, 663, melhor dizendo, metros de altitude, em relação ao nível médio do mar. Então, por altitude, ela está dentro dessa faixa. As temperaturas também, no maracujá, geralmente o ótimo de temperatura aqui, aqui vem a 18 a 22 graus, em algumas situações no ano. Mas também está dentro dessa faixa térmica, a temperatura que é bom para o cultivo do maracujazeiro. Bruno decidiu investir no cultivo do maracujazeiro há 17 anos. Ele conta que achou esta cultura bem mais vantajosa em comparação com as outras frutas produzidas no município. A gente começou a produzir maracujá praticamente desde o ano 2000, já há 17 anos produzindo maracujá. E é uma cultura que deixa a gente satisfatório, porque ela tem um longo período de produção. A partir do momento que ela começa a produzir, a gente passa aí um ano inteiro produzindo maracujá, e a oscilação de preço dela ser praticamente estável. Seu João começou a cultivar o maracujazeiro há 35 anos. Ele conta que o surgimento de pragas impediu que a cultura avançasse ainda mais no município. Mas o bom momento do mercado da fruta anima os produtores e faz com que eles superem os desafios. O maracujá é colhido durante todo o ano e o pico da safra é entre novembro e março. A caixa com 20 quilos da fruta é vendida por 30 reais. O mercado é muito bom. O mercado tem segurado muito bem com a cultura do maracujá, que é uma fruta que é muito aceita no mercado, ela é muito procurada no mercado, e o preço não é tão ruim. O preço é um preço bom. Tem época que está barato, mais barato, mas tem época que está recompensa.